Um Fusca ou uma Kombi? Na verdade, um Fuscombi, a união dos dois. Metade Fusca, metade Kombi. Hoje a gente vai conhecer esse projeto bem bacana, que até já saiu em outros canais e gera muita curiosidade pelas ruas. Vamos conferir. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Esse belíssimo Fusca com Kombi, chamado aí de Fuscombi. Já está sendo chamado de Fuscombi. Justamente ficou um nome perfeito. Acho que combinou muito bem. E isso nos remete até a alguns carros. Eu vou falar daqui a pouco das impressões de transporte mesmo, que a gente via nos anos 50, 60, derivados de automóveis. Esse tipo de van, que eles chamavam. Nos Estados Unidos tinha muito. Na Europa tem até hoje esse segmento. carros de passeio, que tem uma versão comercial, versão de trabalho. Tipo um Fiorino, digamos assim. E a ideia desse carro foi muito legal, porque juntou essas duas coisas de uma maneira muito bem feita. Eu estava conversando aqui com o proprietário e olhando em detalhes. É realmente um daqueles projetos que dá gosto você ver, mostrar e conhecer, né? Porque afinal, isso gerou bastante trabalho. Foram aí quase quatro anos, né? Mais de três anos de trabalho para chegar nesse resultado. E não só uma simples junção. Ela tem muito mais do que isso, né? É um trabalho todo realmente de detalhe em alguns pontos. Bom, originalmente é um Fusca 70. Essa frente, eu gosto muito desses Fusquinhas até 71, antes do olho de boi. Também gosto dos olhos de boi, mas, né? Esses daqui são bem bacanas, porque eles têm uma cara muito clássica, né? Detalhe que eu gostei muito desse projeto foi a ideia das rodas, né? Essas rodas de 15 polegadas, realmente ficaram muito bem casadas com o projeto. E a combinação de cores, o proprietário quis reunir essas duas cores clássicas também da Volkswagen. Um sai e blusa, né? Mas é um pouco diferente da ideia, mas ficou sensacional. Ficou muito bom mesmo. Ele estava me contando aqui que, na verdade, esse projeto surgiu com a junção da Kombi. Só que as diferenças são muito grandes, começando por tamanho da janela. Então, teve que fazer todos os vidros separadamente, vidros exclusivos para o projeto. A própria junção aqui, né? Na verdade, a gente olhando, ele pronto. Você tem uma ideia que você cortou a Kombi, fez umas adaptações e ficou pronto. Mas isso demorou muito tempo e acabou levando realmente a um estudo, né? Para chegar nessa ideia perfeita, digamos, né? Parece um carro até de série. Mas esses vidros sob medida, realmente, é a cereja no bolo. Ficou muito legal mesmo, né? Um detalhe bem interessante do carro, aqui, a nossa tampa, né? Na traseira da Kombi. Ele tem um porta-mala ali atrás do banco. E aqui, nós temos uma coisa que é bem bacana desse carro. Olha só que interessante. Talvez vocês consigam ver. Eu vou tirar aqui para ver. Olha só. O Fusca termina aqui, né? E vem a junção da Kombi. Mas isso deu bastante trabalho. Motor 1300 da época. Essa mecânica Volkswagen que a gente gosta muito, porque... Mecânica simples e de fácil manutenção. Mas, né? Vocês viram onde terminou o Fusca. Ficou muito legal esse acabamento. E aqui no interior também, os detalhes, a customização, também de muito bom gosto. Aqui o buclê. Bucê também ali no acabamento embaixo, né? No assoalho. E uma coisa interessante também, eu gostei muito dos acabamentos, os detalhes. Eu acho que você conhece muito o projeto olhando detalhe, né? Então, o interior está todo customizado dessa forma. Muito confortável, né? Para sentar aqui, realmente, o acerto. E a ideia dele também foi deixar... Olha só que legal. Ele usa esse instrumento aqui do Fusca vendido nos Estados Unidos. Que tem o marcador de combustível dentro do velocímetro. Eu acho... Sempre achei um detalhe muito legal isso aí dos Fuscas vendidos por lá. Então, ficou um painel clean. Ficou a ideia de um painel totalmente limpo, né? Onde você só tem um instrumento, tem dois, na verdade, mas deixou a ideia completamente dentro de uma ideia de projeto. Vamos agora dar nossa voltinha, comentar sobre os detalhes técnicos. E, logicamente, esse carro chama muita atenção pela rua, porque muita gente acha que é original. Enfim, chama muita atenção e vamos conhecer em detalhes agora. E aqui, olha que legal a ideia, como ficou bem feito esse projeto, foi bem executado. Aqui atrás, onde tinha o chiqueirinho do Fusca, ele fez um porta-malas aqui. Dá para levar várias coisas, fica bem atrás do banco. Novamente, destacando o acabamento. Ficou realmente de muito bom gosto. Muito bem. Bom, a primeira coisa que ele nota nesse carro é isso, ó. Eu, como assim? Dá uma bugada na cabeça, né? Para... Fala, bom, mas isso, né? É um Fusca, é uma Kombi. 1.300, motorzinho legal também, esperto, né? Mas a primeira coisa, então, que a gente nota é essa... Você vai dar ré, principalmente, nele. Você olha pelo retrovisor ou olha direto pelo banco. Você fala, pô, mas tem coisa a mais aqui. E a ideia é sensacional. Vocês podem imaginar o quanto isso é impactante, digamos assim, no trânsito. A gente está dando uma... Fazendo uma matéria aqui, uma avaliação e... Eu... É impressionante como as pessoas olham para isso de uma maneira curiosa. E não é para menos, né? Realmente uma ideia muito bacana. Na verdade, a ideia do Volkswagen Sedan Delivery, né? Ela é antiga e, como eu até comentei no início, essa ideia de ter carros de trabalho, carros de serviço, ela é uma ideia antiga na Europa. Isso é bastante comum. Um seguidor nosso português sempre comenta aqui, né? Que a gente fez a matéria com o Gol Baú. E mais do que isso, na verdade, o que é legal desse carro é o fato dele ser uma perua, né? Uma Station Wagon. Foi a coisa mais fantástica nesse sentido. O Delivery seria, se tivesse uma Kombi Baú, ele fosse todo fechado. Ele está para um... Eu nunca achei que eu fosse falar, salvem as peruas andando de fusca. Afinal, ele é um, historicamente, um Volkswagen Sedan. Mas, né? É o que cabe aqui nessa matéria. Porque, afinal, a ideia e a proposta desse carro é muito própria nesse sentido. E como vocês viram em detalhes, ela está muito bem executada. Realmente, eu já tinha visto fotos de um, mas esse carro está sensacional. E não só esteticamente falando, mas vocês viram acabamento interno, a dirigibilidade dele está muito boa. Então, são coisas aí que realmente somam quando a ideia é mostrar algo diferente. E, logicamente, não só mostrar algo diferente, um projeto nesse nível de execução que não é nada simples. E, logicamente, não é nada simples. Realmente, fantástico. Belíssimo trabalho. E mostrar um projeto desses aqui é muito legal, cara. Eu acho que essa é uma das diferenciais, uma das coisas que a gente busca fazer aqui na garagem, trazer coisas diferentes. Então, como eu mostrei lá no início, basicamente, ele pegou uma Kombi que já ia ser destruída, falou, não, não vamos destruir. Vamos fazer alguma coisa interessante. E pegou um Fusca 70 e deu origem a algo realmente interessante. Cara, adorei esse carro. Fazendo o meu, hein? Fusca do Belote, German Look e Delivery, ou Station, como está esse aqui. Mas a ideia dele do projeto, como ele está me contando, eu falei na apresentação, quase quatro anos de execução do projeto. E, de fato, quando você pega algo como dessa envergadura, você acaba demorando, não só para fazer um projeto como esse, mas também até para poder chegar e falar, pô, vamos criar algo, vamos pensar em como vai fazer, que cortes que vai fazer aqui dentro. E isso tudo foi muito além do que simplesmente fazer um encaixe, uma adaptação. E, como ele estava me explicando, as próprias janelas do carro, elas são janelas que são menores que as da Kombi, a Kombi é maior. Então, houve esse encaixe da lateral, esse trabalho todo de funilaria. E, daí, teve que fazer as janelas sob medida para chegar nesse formato final que a gente está vendo aqui. Ou seja, muitas horas de trabalho, anos, na verdade, e realmente foi algo fantástico, cara, realmente... Esse está sendo um dos carros mais diferentes que eu gravei em matéria até hoje. Mas, realmente, é sensacional porque a ideia fala por si só, né? Então, vamos lá. E ele parece, inclusive, um carro até de fábrica, se olhando. Pessoal que gosta de Fusca, mesmo quem não conhece, sabe que isso não é um Fusca comum, né? Então, é muito engraçado esse tipo de reação que as pessoas têm no trânsito. E, mesmo quando a gente estava gravando, também. Cara, eu achei mais um daqueles carros muito legais que a gente encontra aqui na garagem. porque é muito legal mostrar essas coisas, cara. Fantástico. E dá vontade de ter também um, né? Tem que fazer um negócio sob medida, mas fica legal, né? Sem dúvida. 1.300, bem acertado para ele. A ideia é curtir o carro e não acelerar, né? E, realmente, cara, gostei bastante desse projeto. O pessoal está parabenizado. A garagem web está de parabéns. A garagem web, ele estava me contando que é web, na verdade, foi criada em 85 e é a junção inicial dos três nomes. Olha, foi um visionário. Realmente, muito bacana. Cara, e criança, olha pra isso. É, bom, criança e Fusca é muito divertido já. Mas, no caso desse aqui, mais ainda. Obrigado pela audiência e, claro, Save the Wagons, salvem as peruas. Pô, fantástico falar isso com o Fusca. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.